Oi malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Boleia, voltámos em grande e hoje temos uma convidada muito especial, aliás como são todas, eu digo isto sempre, mas esta é mesmo muito especial, vamos ter connosco a Sara Carreira, então se vocês estão muito ansiosos para este vídeo e se gostam desta rubrica aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like, subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações e agora sim vamos então buscar a nossa convidada. Olá Sara, como estás? Nada nervosa, a Sara está muito nervosa para esta Day Boleia, eu vou-te pedir para tu estares sempre, deixa-me só acertar aqui, olha para ver a cara, estáres sempre inclinada para o meio, está bem que é para não desapareceres do ângulo, bem já sei que já fiz todas as Day Boleias, que eu já fiz, fiz trabalho de casa, vi todos e mais alguns, era para saber as perguntas que eu ia fazer, para estar preparadas, que eu sou péssima com estas coisas, eu sou horrível em entrevistas, ainda estás muito, é no início, não é? Sim, por isso tu hoje tens de ser simpática, comigo, porque eles já estão todos preparados para este tipo de coisas e eu ainda não, não, mas vais ficar com certeza, mas sabes que nós que trabalhamos com o YouTube, trabalhamos muito nós para a câmera, sozinhos, e também sempre que eu vou a uma entrevista, ainda outro dia fui a uma assim mais longa, também fiquei assim, meu Deus, já que ela vai-me perguntar, nós não estamos nada habituales, pois tu queres sempre saber o que é que eles vão-me perguntar, mas é melhor quando tu não sabes, porque assim consegues ser mais natural e começas a preparar muito, ou pelo menos, quando eu penso muito nas respostas, depois eu chego na hora em que entravo e não digo nada de jeito. Ah não, eu gosto sempre de ter aquela pequena frase preparada, já tipo a não ficar depois a gaguejar, sabes? Então vamos começar logo, que é para tu já estares mais do que preparada. Sim, a Bárbara não me disse nada, porque eu disse a boca que já há muito. É verdade, então vamos começar pelo início. Acabaste de lançar uma super música que já vai com mais de um milhão de visualizações no YouTube. Um milhão e duzentos e setenta mil visualizações, das últimas vezes que recomei. Em pouquíssimo tempo. E há uma semana, uma semana e dois dias para aí. Com o teu irmão. Diz-me como é que isto surgiu. Tu vens de uma família de cantores, mas só agora é que lançaste a tua primeira música. Porquê sempre quiseste isto? Ou foi um sonho? Tecnicamente na minha primeira música, eu lancei uma com o meu pai, que vale a pena que o conheces, é o As Meninas Amanhã Me Der. Eu acho que já ouvi isso, sim, sim, claro. Eu lancei tipo há cinco anos para aí. E agora lancei, eu não era para lançar com o David, mas entretanto o David fez esta música, foi o último álbum dele, do set. E ele chamou-me a estúdio, eu fui e depois tipo fiquei assim um bocado, sabes, em choque, porque não estava nada a fazer. Sim. Experimentámos e ia em caixa logo e fiquei surto. Pois era um belo começo. Quando não estou bem é a ti que eu acorde, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são três da manhã. É mais uma... Ou seja, eu acho que sou este ano, e isto é estranho, sou este ano que realizei mesmo que queria isto. Porque... Que idade é que tens? Eu tenho 19, não sei o que parece, eu sei que parece que é 14. Eu, quando subi ao palco do meu arena, o último concerto do meu pai, eu senti uma cena que nunca senti na vida. Foi tipo, eu saí do palco, comecei a chorar. E foi aí que percebi que realmente queria levar isto a sério. Porque depois... É aquela cena, tu é pequeno, tu gostas das cenas, mas não sabes bem se é aquilo que tu queres. Sim, e ainda por cima como tu tens meio que a pressão de todos fazerem isso, quase que já nem sabes se é uma coisa que tu gostas mesmo ou se é só porque todos os outros fazem, não é? Sim, e pronto, e depois lancei a música com o meu pai, lancei com o David, e aos poucos, acho que só agora é que percebi mesmo que era isso que eu queria fazer. Claro. E diz-te uma coisa, qual é que é a melhor e a pior parte de teres um pai que é tão famoso no nosso país? É, há muitos laços positivos e negativos. Eu acho que o negativo, um dos principais para mim, eu sou muito ligada à família, e acho que um dos pontos negativos é que o meu pai não esteve tão presente como muitos pais estariam. Claro. Porque nós estávamos em França, pronto, se calhar os meus irmãos não estavam mais do que isso que eu, porque os meus irmãos estavam em França, nós nascemos todos lá, e o meu pai tinha a carreira cá. Depois mudámos quando eu era muito pequenina, mas no entanto o meu pai estava sempre na estrada, estava sempre no estúdio, e ele não esteve tão presente na nossa vida. Depois, há imensos positivos, é todo mundo à volta dele, por exemplo, um dos meus sonhos, e isto é o epiroso, vou-te dizer, mas é verdade, é tipo um dia poder chegar ao nível que o meu pai chegou a ter um público tão fiel como ele tem, sabe? Sim, 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 uma carreira super sólida, não é? E acho que isso é um dos lados mais bonitos que isto tem. Depois há, abre portas, que é privado, abre portas, que provavelmente muita gente da minha idade, ou até mais vezes, não teriam essa oportunidade, mas depois também dá uma certa pressão, porque não tens aquela margem de erro, sabes? Claro, e nunca sentiste preconceito, imagina, ah, ela só está a cantar porque o pai é cantora, que não tem talento. Não, isso assim todos os dias, mas é normal, tipo, eu sofria muito isso. Até tu provares o teu valor, não é? Sim, 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 eu sofria muito isso com início, mas agora já aceitei, e nem julgo isso, sabes? Porque é normal, é, não, agora é eu provar que mereço e que as pessoas consigam ver que realmente eu trabalhei e mereço estas oportunidades, sabes? Como é que é crescer num mundo de família famosa? Sentiste alguma diferença? Apesar de tu não começares a cantar tão cedo, mas as pessoas sabiam quem tu eras, não é? Na escola, sentiste essa, ou sentiste essa uma vida completamente normal? Não, claramente. Principalmente na escola, isto é um tema que se fala muito, e às vezes eu nem gosto muito de falar disso, mas por acaso, de bullying, esse tipo de cenas, eu acabei por sofrer muito na escola, porque, por exemplo, eu lembro com 4 anos, que eu tive dos meus 4 anos 18, na minha escola, que era a escola francesa, e dos 4. É o pé das hambreiras, eu tenho duas primas que andam lá. A sério? Sim. Não, aquilo é lindo, eu adoro aquelas que eu me recomendo. Elas adoram também. Não, mas, por exemplo, eu com 4 anos, eu estava lá e eu tinha uma minha, que é a minha melhor amiga até hoje, e os outros quase que se recusavam a ser meus amigos, por eu ser, tipo, pôr o meu pai ser caira, vamos ver? Mas é aceitar e a lida com isso. O problema é que as pessoas arranjam sempre, quando querem implicar, arranjam sempre alguma coisa, podias ser filha de outra pessoa qualquer e arranjaria outra coisa qualquer para se... Sim, a mim foi isto. Pois, e tinhas alguma outra opção? Se não fosses cantora, o que é que tu serias, o que é que tu gostavas de ter? Eu já tive aquela típica fase de cabeleireira, acho que já estou a expressar. Cabeleireira? Mas... Por acaso, eu tive essa fase, mas a minha não me tive. Não, eu acho que é aquela cena, depois, maquilhadora também pensei. Depois, uma coisa que eu sempre gostei muito foi línguas. Acho que também é por estar na escola francesa. Claro. Eu sempre adorei aprender línguas, até que eu fui, não gosto de estudar, acho que gosto muito de mim. Eu fui para estudos asiáticos. A sério? Na faculdade? Já desisti isto ou continuas? Eu desisti porque não era bem a minha cena, mas eu gostava de ter continuado, só porque o programa era um bocado diferente daquilo que eu estava à espera. Mas gostava de ter alguma coisa relacionada com línguas. Pois, ainda por cima, tu já tens pelo menos duas maternas, não é? Sim, sim, sim. Fora as outras. Isso é espetacular. E namorados? Como é que isso está na tua vida? Sabes que eu tinha a certeza que íamos falar disso. E eu estava tipo, porquê que eu não vou responder? Não há um único convidado que não passe por este. Eu sei, eu vi o Diogo, a Bárbara, o Agir, todos. Houve um que nós queríamos convencê-lo a pedir a namorada em casamento e tudo. Eu sei o Diogo. Não, eu direi para cada segundo dos meus preferidos. Nós queríamos que o Pizarra pedisse a namorada em casamento. Já, eu há giro que ele levou ali a fasquia. Completamente. Com o pedido na colise, não é para todos. Pois é, então e tu? Eu, neste momento, estou gostada da música. A paixada da solteira. Que frase tão feita! Isto foi aquela frase que eu preparei para o caso de estagondezer. Não, estou bem, estou bem conto. Tu namoraste-te muito tempo com uma pessoa que eu também conheço, não é? Que é de atoa, um cantor. E depois, por enquanto, agora estás sozinha. Agora estou feliz. Pronto, já sabemos quem é namorado. Já está! Não, 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 não. Agora, é o que eu digo, tipo, eu e a João somos melhores amigos. E neste momento, eu estou a mesmo focada, e não é uma frase preparada, é, mas pronto. Sim, estou a ser. Estou focada na música e estou bem como estou. Foi uma relação muito intensa. Claro. Eu acho que todas as relações de muito tempo, especialmente nestas idades, não é? Quando começa muito cedo, deixam sempre aquela marca profunda. Que é difícil de... Sim, sim, sim. Então, e estás preparada para ter fãs a nível musical? Eu não sei. Cantar em palcos, ter fãs a seguir, como é que é? Eu acho que, uma das coisas que eu mais quero, e eu acho que é um bocado, já estou um bocado farta de estúdio, sabes? Sim. Porque eu já estou, isto não parece, mas já estou desde setembro de 2017 a preparar o álbum. O álbum, sim. E quando é que sai? Vai ser agora no próximo ano. Mas é logo início? Vai ser início, não, janeiro, vá, fevereiro. Eu não era para dizer, olha, eu sou tão fraca, tu basta puxares um bocadinho e eu vou logo. Sara, volta sempre, estou a adorar a entrevistar a Sara. Como é que imaginas os teus concertos? Imaginas uma coisa assim mais dançante? Eu gostava muito, até porque eu tenho aulas de dança já há algum tempo, e gostava muito de introduzir isso no meu espetáculo. Agora, por enquanto eu quero é focar-me que as músicas sejam boas, faz o vídeo, que o público goste. E gostava de chegar, por exemplo, a um ponto em que já o público sabe as músicas, estás a ver? Claro. Eu vejo nos concertos dos meus irmãos e do meu pai, e tipo, às vezes eles param de cantar e eles começam todos a cantar e isso é o meu principal objetivo. E depois, depois é isso. Ah, eu tenho a certeza que vai muito bem. Então, e diz-me uma coisa, qual é que é a tua relação com as redes sociais? Eu sou péssima, eu sou péssima com as redes sociais. A rede que eu mais uso é o Instagram, claramente. Mas eu agora criei o YouTube. Pois é, eu vi. Se inscrevam? Se inscrevam a Sara, eu vou deixar aí na caixa de inscrição. E é porque agora vou, isto eu não posso mesmo dizer, depois lá em casa matam, vai agora seguir para o Ambitiz de Janeiro uma coisa, várias coisas que vão dar... Para o teu canal do YouTube. Para o canal do YouTube. Vão sair várias coisas que vão dar várias pistas próximas. Sobre o álbum, ok. Agora aquela pergunta, qual dos teus irmãos tens uma relação mais próxima? Isto também, é aquela pergunta que toda a gente faz. Claro. Depende do dia, depende do dia, depende do bullying que eu recebo da parte deles. Você sentiste muito isso? Ou mais eles serem, tipo, os irmãos protetores? Eu acho que isto depois há várias fases. O Davi, o Miquel é aquele mais adulto, vamos dizer, dos dois. Ou seja, o homem chateia. É mais quase a figura paterna, não é? Sim. Depois o Miquel, eu troco os nomes. O Davi, porra. O Davi, é aquele que tem mania que é mais pai, está-vos a ver? É aquele que eu digo, vou sair à noite, ele diz-me, vais o quê? Gostas muito de sair à noite? Acho que já gostei mais, acho que com, por exemplo, 16, 17, saía mais. Agora estou mais de casa, Netflix and chill. Ai, o Netflix é vida. Muito bem, agora vamos para as perguntas rápidas. Música favorita do momento? Ai, eu não sei nada com estas coisas. Tem que ser rápido. Deixa, deixa, eu acho que é deixa, agora não estou a lembrar do nome, mas é deixa. A música chama-se deixa? Sim. Mas é de quem? É de uma brasileira, Ana Gabriela, acho que já ouvi, mas eu vou colocar aqui, para vocês ouvirem também. Comida favorita? Ah, eu adoro marisco. Muito bem. Adoro marisco. O que mais te deixou ansiosa na vida? Ou nervosa? Ah, nervosa, entre vistas, claramente. E mais feliz? Ah, cantar, eu sei que é pirou-te, mas é perdão de gosto. Então, claro, não há nada mal. Produto favorito de maquilhagem? Ah, corretor, claramente. Eu tenho boé de olheiras, corretor. Também eu, corretor é a vida. Corretor tem que estar sempre, mala, carro, tudo. E o que é que não pode faltar na tua carteira? Só puderes colocar lá uma coisa. É uma coisa que eu tenho vergonha de contar. É o quê? Eu tenho um vício, boi estúpido. E eu não costumo dizer estas coisas. É um, sabe, conheces o Lábelo? É um vício ter sempre o Lábelo hidratado. Eu já descobri, eu acho que a Rita Pereira tem esse vício, que é tipo, eu não consigo não ter o Lábelo comigo. Então, mas é bom. O problema é que dizem que se tu colocares muito, o Lábelo desidrata cada vez mais e tu ficas dependente. E eu estou dependente. Tens que trocar os batons. Tens que estar sempre a trocar. É. Não podes usar a mesma marca. É. Nada contra o Lábelo. O Lábelo. Não sei como é. Não, também não. O Lábelo. O Lábelo. Mas normalmente dizem que é tipo o cabelo, que deve estar sempre a trocar para o Lábelo não viciar. Se não vai estar sempre pelo Lábelo. O que é que achas que as pessoas mais gostam em ti, quando te conhecem? Se calhar a minha simplicidade ou o facto de eu ser tão querida, não sei. Tipo, mas soubeu é tímida e acho que as pessoas começam a associar isso a ser querida, sabes? Sim. E menos gostam? Eu ser, às vezes, orgulhosa. Agora abra a tua carteira e eu quero ver tudo o que tens lá dentro. Eu tenho que admitir que fui um bocado batuteira e preparei-me para isto. Porque eu fui ver que fizeste isto da Barbie e eu fiquei... É melhor arrumar a carteira antes. Mas isto ainda não há terceiras câmeras, portanto ainda não conseguimos ver a realidade do que está aí dentro. Isto é tipo, tudo cheio de maquilhagem, porque isto tinha que estar bem. Gostas muito de maquilhagem? Gosto, ué. Eu não me maquilho todos os dias, mas quando me maquilho gosto de estar mesmo a fazer aquilo bem. Um perfil, sim. 212 VIP da Carolina Herrera. Claro, já usei imenso tempo. Apá, eu amo este, não sei porquê, eu vou sempre dar a este. Água. Água. Podes mostrar aqui para a câmera, que estão a ninguém vir. Água, o meu perfume, a minha carteira minúscula e o meu telemóvel. E pronto, acho que é isso. Já está? Ou com o sol? Nada. Nada, sabes sim, não é? A chave do carro e pronto, é isso. Neste momento acho que nem tenho as chaves comigo, porque como vinha, como sabia que me ias dar a boleia, nem era preciso. Nem trouxeste o carro. Nem era preciso. Agora sou eu que te faço perguntas. O quê? Meu Deus, isto nunca aconteceu. Não, porque eu estou a sofrer, estou aqui a suar, estou aqui a tremer. Estás a soar mesmo, queres copiar condicionantes. Não, não, está bom, está bom. Então, como é que vai o casamento? Sabes que eu vi um vídeo e fiquei mesmo assim, um bocado com uma raiva lá dentro, porque queria ver o vestido do casamento. Ah, pois. Eu achei que ias mesmo mostrar. Mas eu não podia, imagina, depois o Davies ia ao vídeo e ia ser um flop, até porque eu acredito imenso nisso, não ver no evento do casamento. Não, não, isso não se deve ver, mas já estava ali um bocado de pequena esperança, sabe? Não. É assim, ainda por cima, eu queria mostrar mais nesse vídeo, pessoas que ficaram sentindo, ah, não mostraste nada. Só que a maior parte das lojas não me deixa mesmo mostrar vestidos, a não ser que eu compre. E então, eu queria mostrar mais opções, mas não me deixaram. Mas obviamente que o que eu ia vestir mesmo, que eu vou vestir, aliás, porque já está comprado. Já está? Já. E sabes que eu sou uma pessoa super decidida. O primeiro que eu experimentei, eu disse logo, vou casar com esse vestido. E depois experimentei outro, só mesmo por desencarne de consciência, mas vou casar com o primeiro. Não, eu também sou assim, quando fico com uma senhora que eu vejo. Não adianta, não adianta mesmo. Nem eu vi que estávamos no ginásio. Eu sei, a tua vida está tudo. E antes de vir aqui, eu fui ver tudo. Eu disse, eu não vou sofrer. Eu vou saber tudo. Ela é, olha, esquece, tu és a melhor ou a pior, nem sei o que dizer. Porque nunca ninguém pesquisou sobre mim. É, fui pesquisar tudo. Isto tem que se preparar, pessoal, porque eu não consigo. Já agora, depois digam aí quem é que vocês gostavam. Aliás, diz-me tu também quem é que gostavas de vir aqui no DevLeia. Há alguém dos meus irmãos e que o faças sofrer bem com perguntas, mesmo com brincadas, só para castigá-los um bocadinho do que o fazem sofrer a mim. Lindo, 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 lindo. Era o meu pai. Imagina. Ai, isso era espetacular. Sarah, põe uma cunha para mim. Não vamos ao teu pai, doutor. Ou então os três, imagina. Os homens de carreira no meu carro. Memo. Era lindo. Tenho que admitir que era um... Eu via. Eu via. Até eu. Olha, agora vou-te levar a casa e podemos acabar por aqui esta entrevista. Espero mesmo que tenhas gostado de estar aqui. Estou muito, muito. Não foi tão difícil? Eu sofri um bocadinho, mas pensei que fosse pior. Juro. Pensaste? Juro que achei que fosses fazer perguntas mais complicadas. A sério? Juro. Tenta ver, eu sou super gozinha. As pessoas tipo... Não, fostos. Eu tenho que fazer, sabes, eu tenho que fazer esta pressão. Que é para eu ficar, ai, coitadinha. Não vou fazer coisas complicadas. Eu jogo sempre a fazer esta pressão, por exemplo. Malta, acabamos de chegar à casa da Sarah. Espero mesmo que vocês tenham gostado desta conversa. Sarah, é para retirar? É para retirar. Quando eu estiver mais pronta para este tipo de... Não, mas isto, olha, é a tua primeira sozinha, não é? Ia. Pronto, agora começaste bem. Subvivi, pelo menos. Exatamente, daqui para a frente. A próxima que vieres, então dizes que corre-me boa e vens. E dás-me boleia. A próxima música e eu dou-te boleia à casa outra vez. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quem é que vocês gostavam de ver aqui. Se gostavam de ver o Toninho, os irmãos, a família toda. Também dá, né? Quatro ainda dá. Dá? Dá para virem todos. Comentem, deixem o like. Sigam também o canal da Sarah que eu vou deixar aqui na descrição. O Instagram também. Um beijinho muito grande e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!